Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo Eugembe e hoje galera para mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, estamos aqui com o nosso Palhão 97 Hoje eu vou dar uma volta aqui com ele para você estar vendo, tá? Eu vou lá buscar minha noiva lá no serviço dela e eu vou mostrar para vocês aí o desempenho que ele tem aí na rodovia, beleza galera? Então já deixa o like aí, se inscreve e vamos lá Porque o vídeo está sensacional, valeu? Então galera, eu estou aqui já dentro do carro, vou ligar ele aqui Eu vou filmar mais para vocês lá na rodovia galera, para nós pegar o Palhão e acelerar, né? Vou acelerar tudo do Palhão para vocês verem o desempenho que ele tem lá, né? Então eu já volto aí galera, quando eu chegar ali na rodovia eu volto aí com o vídeo Então galera, voltando aqui para o vídeo Agora eu peguei a rodovia aqui certinho, agora eu vou acelerando galera Eu estou indo lá buscar minha noiva, como já falei Então eu vou mostrar aqui para vocês como o Palhão vai ter um desempenho aqui na rodovia, tá? Meu Palhão é um G1 É 97, tá galera? Olha os caras passando, é o Nibus Então meu Palhão é um G1 1997, tá galera? Tá todo revisadinho, todo bonitinho E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, para vocês verem eu já estou passando aqui o Nibus Já estou ultrapassando o Nibus Já ficou no cheiro, ficou no cheiro Então galera, o meu Palhão, ele é original, tá? Não tenho nada de turbo, nada dessas coisas Mas meu Palhão está originalzinho, mas está bem conservado, sabe? Olha o Paulinho acelerando, hein? Aí nós vamos aqui desse lado aqui, porque nós queremos acelerar o carro, né galera? Então E vamos que vamos, né galera? É, umas 6 horas da tarde, o sol está bem, bem, bem legal para filmar, né? Galera, o meu carro, ele é muito bom, tá? É, mesmo ele estando bem rodado já, um carro bem antiguinho Ele é um carro muito bem, é, ele roda bem na cidade, ele roda bem aqui na rodovia Cara, ele é um carro assim, excelente, para você que não tem muito dinheiro, tá ligado? E você quer comprar um carro bom, tá? Ó, para vocês verem aqui, eu estou a 120, tá galera? Eu não estou nem chutando muito, tá? Ó, esse carro aí não quer sair da frente, ó, isso aqui é foda, galera, ó Vai Tucson, vai Tucson, vai Tucson É, tem que sair, ó Eu falo para vocês, galera, esse palho aqui, hein? E vamos que vamos, galera É, deixa o like aí no canal, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito, galera É, vocês pediram muito para eu estar trazendo esse tipo de vídeo aqui É, se não tiver muito bom, peço perdão, galera Porque eu não sou muito de gravar assim dirigindo Olha, olha o gol, olha o gol Meu Deus do céu Eu não sou muito de gravar dirigindo, galera Mas agora eu vou começar a fazer mais vídeo assim dirigindo, né? Não só o meu carro, mas também outros carros, tá galera? Eu estou aí comprando no meu canal Vou criar uma playlist aí no meu canal É, com algumas, eu dirigi em alguns carros sem ser o Palio, né? Sem ser o Palio 97 Tipo, eu tenho um Gol lá também, tenho um Gol 1.0 Tenho um Santa Fé que eu quero pegar também para mostrar para vocês Mas a maioria dos vídeos aqui vai ser com o Palinho, tá bom, galera? É, mano, o Palio ali desenrola bem demais, galera Vocês estão vendo aqui, ó, estão 110 E ele vai embora, tá galera? O meu Palio ali está 100% Não está nada falhando Nada, nada se deixando desejar, tá ligado? E é isso, galera Mais para frente eu quero fazer uns vídeos aí Tipo, viajando e tal Voltando nos lugares aqui da minha cidade, tá? Mas com o tempo ainda vai aprimorando Então vamos... Vamos reduzir aqui, galera? Para pegar uma informação E vamos embora Eu vou ter que entrar aqui, galera Porque... Já vai a minha noiva aqui perto Mas eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Então, galera O meu Palio, galera Eu fiz bastante vídeo ali na garagem da minha casa, né? Mostrando ele Mostrando, é... Algumas alterações que eu faço nele e tal Cara, e esse carro aqui Ele já está comigo faz praticamente um ano e pouco, tá? Não faz tanto tempo, assim Mas eu peguei ele do zero, tá, galera? E eu mesmo fui... Fui arrumando ele Eu mesmo fui dando... Trocando as peças do carro É... Fiz o cabeçote desse carro, né? É uma fatalidade mesmo, né, galera? Porque fazer cabeçote Que nós sabemos que é caro, né? Mas depois que eu fiz também Ficou muito bom Ficou excelente o carro, tá? Cara, e vamos que vamos, né? Hoje eu dei uma limpada nele aqui dentro, né? Deu uma limpada nele Por fora também Tá bem limpinho Tá bem bonitinho Olha o cara deixando nós passar Vamos embora, né, galera? Deu condição, nós passa, né? Também fica cheirando a traseira dos caras Os caras ficam nervosos, né? Mas o palinho, ele gosta de andar rápido, galera É, fora Eu falo pra vocês Esse palinho aqui, ó Ele gosta de andar rápido, galera Eu já tentei andar devagarzinho com ele Cara, eu falo que é difícil, viu? É bem difícil andar devagarzinho com ele Porque ele gosta de acelerar Ó Ó, 100 por hora, hein, galera? Que gostoso, rapaz É gostoso, né? Andar de carro Putz Eu acho que eu prefiro carro do que moto, galera Eu nunca tive uma moto, né? Mas Esse foi meu primeiro veículo Meu primeiro carro, né? Depois tirei kart e tal Cara, eu peguei um afeto por carro Eu não sei porque eu nunca tive moto, né? Pra falar alguma coisa Mas eu peguei um afeto por carro, cara Que é muito Sei lá Não sei nem explicar pra vocês, né? Eu gosto bastante de carro, viu? E Eu não tenho intenção de trocar esse meu palinho Aqui, mesmo ele estando um pouquinho velho E tal Cara, eu não tenho intenção de trocar ele Tão cedo assim, tá, galera? Porque esse palha aqui, ó Pô, nunca me deixou na mão, hein? Isso é louco É muito bom esse carro Ó E vamos embora, ó Você mete marcha e ele vai embora Muito gostoso esse carro, galera É, eu sempre nos meus vídeos Eu sempre recomendo aí Pra vocês, meus inscritos Comprar um carro desse Até porque ele é muito bom, tá, galera? Ele puxa demais Mais pra frente, quem sabe Eu dou uma turbinada nesse carro aqui, né? Mas, olha, ele tá acelerando aí Mas você viu que eu passei um monte de nego lá na rodovia, né? Opa Nossa, essas... Aqui tá ruim, hein, galera? Puxa isso aqui, velho Mas vamos lá Eu vou estacionar o carro aqui, galera Que eu já cheguei aqui Que minha noiva trabalha, tá? E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, galera É... Foi um vídeo bem rapidinho Um vídeo bem curtinho Mas, é... Só pra mostrar aí pra vocês Eu dirigindo o nosso palhinho aqui Nosso palho 97, beleza? Então já se inscreve aí no meu canal Se não for inscrito Mande aí nos comentários Algumas ideias, galera Pra eu estar fazendo aí Se vocês têm dúvida Alguma coisa do carro Eu venho aí, compro peça Faço aí os vídeos, tá bom? E... Fica com Deus Até o próximo vídeo E... Falou! E... Ap1000 E... 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 Tchau, tchau.